O Tribunal Regional Federal da Terceira Região emitiu um alerta sobre fraudes envolvendo precatórios. Os precatórios são dívidas reconhecidas, líquidas e certas de governos municipais, estaduais e federal com autores de uma ação, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Criminosos se passam por integrantes de escritórios de advocacia e pedem dinheiro para liberar créditos. Segundo o TRF3, os golpistas enviam mensagens por e-mail ou WhatsApp solicitando depósitos para supostas certidões ou custas processuais. A Justiça Federal esclarece que não condiciona o recebimento de precatórios a depósitos e que também não solicita pagamentos por telefone ou mensagem. Consultas sobre precatórios devem ser feitas no site do TRF3 ou pelo e-mail precatório.trf3.jus.br. A recomendação é interromper o contato e procurar o advogado ou a Justiça Federal caso receba tais solicitações. Os pagamentos de precatórios são depositados em contas específicas na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil e o saque é realizado na agência bancária com documentos pessoais.